Você vai fazer o concurso da PM Paraná e quer aprender a estudar matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática, parte 4, já tivemos 3 partes aí, estamos na parte 4, rumo a PM Paraná. Vem comigo que tudo vai dar certo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E agora, vamos lá começar a brincadeira. Bora lá? Vem comigo. Numa academia, galera, vou te ensinar agora algo que é muito poderoso. Nós chamamos de método 250. O que é o método 250? Pessoal, o método 250 é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele, é isso mesmo. E vamos lá. Para isso, basta você sublinhar. Sublinhar para identificar. Porque você identifica o que a questão quer, logo você já resolveu 50% dela. Vamos lá. Numa academia, 38 alunos praticam natação. Sublinhei. 52 alunos não fazem parte de nenhum desses dois grupos. Se há um total de 83 alunos, sublinhei. Na academia, quantos desses praticam ambas, musculação e natação? Pô, Renato, legal. Eu sublinhei, mas o que a questão quer? A questão deu isso aqui, que é a famosa interseção. Interseção é o que tem em comum nos dois conjuntos. No caso, aqui nos dois. Então, interseção é o que tem em comum. Pode repetir para mim, Renato, que é a interseção. Eu vou escrever aqui, ó. O que tem em comum. Tá bom? Em comum. Interseção é aquilo que tem em comum. Se tem em comum, correto? Vai ser interseção. Choribola? Beleza. O que tem faz as duas coisas. Então, interseção. Então, o problema é de quê, galera? Se tem interseção, o problema é de... Vou até puxar aqui para cima. Se tem interseção, então o problema é de conjuntos. Anota isso. Se tem interseção, o problema é de conjuntos. Então, eu estou diante de um problema de conjuntos. Pronto. 50% da questão agora está nas minhas mãos. Tá bom? Tá mesmo, Renato? Tá? 50% está nas nossas mãos agora. Agora, vamos separar tudo o que ele deu. Ele deu ali que o total é 83. Vou separar. Total é igual a 83. Aí, ele deu que 38 praticam natação. 52, musculação. 11, não fazem nada. E ele pede quem faz natação e musculação. Ele pede isso. Quem faz natação e musculação. Ou seja, repara. Ele está pedindo a interseção. Ele está pedindo a interseção. Pessoal, você pode achar a interseção usando diagramas. Mas se liga, toda vez que o problema pedir a interseção, problema de dois conjuntos que pedem a interseção, faça isso e não erre nunca mais. Olha para cá. É sério. É sério. Se você fizer isso, você não vai errar nunca mais. Toda vez que pedir a interseção, a interseção é igual a soma tudo menos o total. Acabou. É isso mesmo. Para achar a interseção, o que você vai fazer? Todo o problema de conjuntos com 2. Para achar a interseção, o que você vai fazer? Soma tudo e diminui do total. Está bom? Você vai somar todos os valores. Vai esquecer o total. E somar todos os valores que existem. Então, vamos lá. Vou somar o 38 com 52 com 11. E depois vou diminuir do total, que é 83. Ok? Reparou? Aqui, vou botar até a setinha. Soma tudo. Somei todos os valores que eu dei. E diminui do total. Morreu. Zero trauma. Aí vai ficar como? 38 mais 52. Isso daí dá 90. Mais 11, 101. Então, aqui vai dar 101. Correto? 101 menos 83. Essa vai ser a resposta. 101 menos 83. Quanto é que vai dar essa bagaça? Vai dar 18. Acabou. Pronto. Simples assim. Essa é a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. É isso. É para ganhar tempo, meu irmão. Vai cair na prova conjuntos. Vai cair pedindo interseção. Você vai fazer exatamente isso. E vai ser feliz. Zero trauma. Beleza? Reparou aqui? Soma tudo. Você vai somar todo mundo. E vai diminuindo o total. Nem pensa. Faz isso. Se você pensar, você vai ficar pensando assim. Nesse exato momento, você deve estar pensando assim. Mas, pô. Os 11 não fazem nada. Porque eu tenho que somar. Não deveria diminuir ele total. Vai dar no mesmo. Só vai te dar mais trabalho. Então, faça isso. E siga. Beleza? Lembra. Apenas siga o método. Bora para a próxima questão. O que diz essa questão aqui para a gente? Vem comigo. Vou fazer a divisória dela aqui. Para a gente não errar. Vamos lá. Vamos lá. Na eleição para síndico de condomínio, Amélia, vou sublinhar, recebeu 3 quintos dos votos. E Mário recebeu 1 quarto dos votos. Além disso, foram registrados 3 votos em branco e nenhum voto nulo. Então, 3 em branco, nenhum nulo. Então, o nulo não vai contar para a gente. Quantas pessoas votaram nessa eleição? Ou seja, ele quer o total. Mas, Renato, esse 1,50 é poderoso mesmo? Nessa questão, eu não sei o que ele quer. Sabe sim. 3 quintos, 1 quarto. Fração. Então, estamos diante de um problema de fração. Acabou. Eu vou separar aqui qual é o total. Ele quer o total. A Amélia. Vou separar tudo o que ele me deu. Eu já sei que é a fração. A Amélia é 3 quintos. Está legal? O Mário é 1 quarto. Deixa eu apagar aqui. O Mário é 1 quarto. E aí, branco, foram 3. O nenhum voto nulo, tu não conta porque é zero, né? Zero não vai entrar. Galera, questãozinha que sempre cai de fração. E você tem que estar ligado nisso. Sempre. Esse tipo de questão, você pode botar aqui o total é x. 3 quintos de x, 1 quarto de x, somar todo mundo e igualar a x. Dá para fazer assim? Dá. Eu não gosto. Se você gosta, pode fazer. O que eu faço aqui malandramente? Repara uma coisa. Pega o bizu. Vou te ensinar aqui para você não errar mais. Você, sempre que você tiver duas frações, uma questão que te deu duas frações, e tiver um valorzinho sobrando, o outro, esse cara aqui, esse valor, ele sempre representa a fração que falta, tá bom? Sempre. Ah, é sempre isso, Renato? Só toda vez, tá bom? Esse valorzinho sempre vai representar a fração que falta. Então, para você achar a fração que falta, a primeira coisa que você vai ter que fazer é achar o que já foi feito. O que já foi feito é 3 quintos mais 1 quarto. 3 quintos mais 1 quarto. Tá legal? Isso que já foi feito. E aí, como vocês vão fazer essa brincadeira? Ai, meu Deus, vou tirar o MMC. Pode tirar, mas no método MPP, a gente não tira MMC para somar frações. O que a gente faz? Preste atenção agora. Para de fazer o que você está fazendo. Larga o Instagram. Olha para mim, tá bom? Para achar os caras de baixo, você vai multiplicar embaixo. Quanto é 5 vezes 4, galera? 5 vezes 4 é 20. Sempre. Para achar o cara de baixo, você multiplica embaixo, tá bom? Para achar o cara de cima, você vem aqui e multiplica cruzado, tá bom? Você vem aqui e multiplica cruzado, tá bom? 4 vezes 3 dá 12. 5 vezes 1 dá 5. Acabou. É só isso. Caramba, o MMC não precisa. Só fazer isso. Dá certo sempre? Dá. Se for em 3, Renato, faz de 2 em 2 sempre. Só fazer isso, tá bom? 12 mais 5 dá 17 sobre 20. Então, isso daqui representa o que já foi feito, tá legal? Isso daqui representa o que já foi feito, tá? Isso representa o que já foi feito. Agora, eu vou achar o que falta, porque a fração que falta é igual a 3. Vou até escrever isso aqui, ó. A fração... Que falta... É igual a 3. Preste atenção que esse tipo de questão cai direto e fração todo mundo odeia, né? Mas se você seguir esse passo a passo, primeiro, tu vai somar os caras e vai achar o que foi feito. Agora, vai achar a fração que falta. Como é que eu faço para achar a fração que falta? Cara, muito simples. Para achar a fração que falta, é muito simples. É só você fazer isso, ó. Diminui. Você vai manter o de baixo, vai manter o 20 e vai diminuir os caras, o 20 com 17. 20 menos 17 é 3. Então, falta 3 vinteavos. Morreu. É isso que falta. Essa é a fração que falta, 3 vinteavos. Beleza? E eu sei que 3 vinteavos é igual a 3. Acabou. 3 vinteavos é igual a 3. Beleza? Maravilha. 3 vinteavos é igual a 3. Renato, eu não entendi por que 3 vinteavos é igual a 3. Por que que, meu filho? A fração que falta é igual a 3. Tá? Ok? A fração que falta é igual a 3. A fração que falta, 3 vinte, é igual a 3. Beleza? E aí, no método MPP, o que a gente ensina? Já te ensina a achar o total direto. Sempre que aparecer o igual, para você achar o total, o que é que tu faz? Divide pelo de cima. E multiplica pelo de baixo. Já vem o total. Eu vou deixar só a tela, para eu não cortar. Então, o total, já vai achar o total direto. O total vai ser igual a 3 dividido por 3, que é 1, vezes 20. Aí, isso vai dar 20. Beleza? Acabou. Qual é o total? Vintão. Qual é a letra correta? A letra A. Marco o V da vitória. Beleza? A fração que falta é igual a 3. Então, falta 20 menos 17. Sempre, para achar a fração que falta, é só fazer isso. Repete de baixo e diminui os dois. 3, 20. Igual. Se você tem dificuldade de fração, eu fiz uma coisa bem legal. Tem uma aula que eu ensino passo a passo aqui no YouTube mesmo. Eu coloquei na descrição. Quando acabar, você vai lá e assiste, que vai te dar tudo isso que eu te falei aí no passo a passo. Tá legal? Assiste mesmo. E também no nosso curso Papel em Paraná tem tudo isso, muito mais chegado. Agora, vamos lá. Próxima questão. A tabela abaixo mostra a temperatura máxima prevista para os 10 primeiros dias de março de 2009 para a cidade de São José dos Pinhais. Qual é a média aritmética? Ele quer saber qual é a média aritmética das temperaturas máximas previstas para esse período. Aí você, meu Deus, Renato. Média não tem jeito. Você vai somar todo mundo e dividir por 2, Renato. Não, para com isso. Média, você soma e divide pela quantidade. Ou seja, você vai somar todos esses caras aqui. 29 mais 33. 29 mais 33 mais 32. Mais 33. Mais 28. Mais 24. Mais 24. Mais 24. 34, né? 3 vezes. 24, 24, 24. Beleza? Mais 23. Mais 24. Beleza? Você vai somar todos esses caras. E no final vai dividir por 10. Não tem jeito. Aí é somar. Tá bom? É somar. É soma. Se você tem dificuldade de matemática, eu coloquei aqui para você por onde começar. Playlist matemática básica para passar. Tá bom? 29 mais 33 mais 32 mais 33, né? Mais 28 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24. 28 mais 24 mais 24, segunda vez, mais 24, terceira vez, mais 23 mais 24. Essa conta dá 274. Eu fiz a conta aqui na calculadora, tá bom? Você faz em casa a conta, beleza? Só para a gente ganhar tempo. 274 dividido por 10. E 274 dividido por 10, isso daí dá 27,4 graus Celsius. Qual é o meu gabarito? Letra D. De dado, 27,4 graus Celsius. Coisa linda, né? Zero trauma aí. Engole o choro e é fazer conta e não errar, velho. Essa daí. Daí não tem muito o que fazer, não. É fazer conta e não errar. Simples. Faz a conta e não erra. Beleza? Zero trauma. Bora para a próxima. Quebrar tudo, tá? Só não pode dar mole nessa. Por uma questão que a gente faz. Zero trauma aí. Sem estresse. Você mata tranquilamente a questão. Valeu? Bora para a próxima. Próxima questão. O que diz a próxima questão aqui? Vamos ver comigo. Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão é de área quadrada. Opa. Voltou aqui. Próxima questão é de quadrada. Opa. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu botar mais para baixo. Beleza. Próxima questão é de área. Então, vamos lá. Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede 10 centímetros? Galera, entrou no edital a parte de relações métricas no triângulo retângulo. E essa questão, mesmo sendo de área, a ideia dela vem de relações métricas. Óbvio, eu vou te dar o bisu. Tu vai matar rápido. Mas assim, é bem tranquilo. Vamos lá. Aqui está o quadrado. Qual é a característica do quadrado? Todos os seus lados. É um quadrado isso, tá? Todos os seus lados são iguais. Aí ele falou que a diagonal, que é isso aqui, vale 10. E aqui está o lado. Para achar a área do quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado. Deixa eu botar aqui que a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, tá legal? E você precisa do lado. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, olha para cá. Pega a visão. A diagonal do quadrado, você tem que saber que a diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. Guarda isso no coração. Leve isso para a prova, porque esse cobrato vai ganhar tempo. Dá para jogar Pitágoras ali e tudo mais. Por isso que eu falei das relações métricas. Mas, se você sabe que a diagonal do quadrado é lado ao raiz de 2, você ganha muito tempo. Então, você vai vir aqui. A diagonal vale 10. Correto? A diagonal vale 10. Beleza? A diagonal vale 10. Zero trauma. Só que a diagonal não é o lado ao raiz de 2. Então, eu vou botar L raiz de 2. Igual a 10. Acabou. Raiz de 2 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, vai ficar 10 sobre raiz de 2. Aí, filho, tem que racionalizar. Por isso a importância de você assistir a playlist Matemática Básica para Passar. E por isso que no nosso curso da PM Paraná, o nivelamento é essa playlist, para você recordar toda a base da matemática. Você tem que racionalizar, porque você não pode ter raiz de 2 embaixo, raiz quadrada no denominador. Então, você bota 10 raiz de 2. 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vira raiz de 4, que é 2. Aí, eu divido 10 com 2. Daí, eu chego que o lado é 5 raiz de 2. Maravilha? Esse é o lado. 5 raiz de 2. Maravilha. Agora, meu povo lindo, o que eu vou fazer, povo lindo? Eu vou achar a área. A área é lado ao quadrado. Qual o valor do lado? 5 raiz de 2. Então, vai ficar 5 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Muito cuidado, porque esse quadrado vai em cima do 5 e vai em cima do raiz de 2. E aí, como você faz? 5 ao quadrado é 25. E raiz de 2 ao quadrado, você vem aqui, vai embora. Então, isso fica 25 vezes 2. Show de bola? 25 vezes 2. Isso daí vai dar 50 centímetros quadrados. Morreu. Essa é a área, tá? 50 centímetros quadrados. Qual o gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Letra D. Show? Questãozinha de geometria. Tá tudo aí, velho. Então, bora lá. Próximo. Questãozinha de porcentagem. Vai cair porcentagem na prova. Fica ligado. Após um aumento de 5,5%. O aluguel de Cristiano passou a custar 348,15. Qual era o valor do aluguel de Cristiano antes desse aumento? Que é o valor antes do aumento. Então, vamos lá. 348,15. É o valor com aumento. Muito cuidado nesse tipo de questão. Por quê? Muita gente quer calcular ali o valor. Aí dá errado. Como é que você faz isso daí, galera? Você vai fazer isso desse jeito. Ó. Ele deu o valor com aumento. Então, você vai botar aqui. Com aumento e sem aumento. Tá bom? Sempre que ele já te der o valor com aumento, monta esse esquema que tu nunca mais errarás. Com aumento e sem aumento. Com aumento, ó. O 348,15 é o valor com aumento. Por que é o valor com aumento, Renato? Porque ele falou, após um aumento de 5,5%, passou a custar isso. Então, vamos lá. 348,15 é o valor com aumento. Ele entra aqui. Se é o valor com aumento, cara, é só seguir esse método. Com aumento. O aumento não foi de 5,5%? Então, esse representa 100 mais 5,5%. Ou seja, representa 105,5%. E o valor antes do aumento é X, que é 100%. Morreu. Renato, não entendi. Toda questão que te der o valor já com aumento, como é que vocês vão fazer? Quando der o valor já com aumento, gente. Dê o valor já com aumento, não se estressa. Você vai pegar e vai botar esse esqueminha. Com aumento e sem aumento. E após um aumento de 5,5%. Após um aumento de 5,5%. O que você vai fazer? Essa ideia de após um aumento de 5,5%. O que vocês vão fazer? Simples. Vocês vão pegar o 100 mais 5,5%. 105,5%. Acabou. Arrou a regra de 3, multiplica cruzada. 105,5% vezes X. Vamos mudar a cor aqui. Vai dar 105,5X. 348,15 vezes 100. Dá 348. E corta. Por quê? Olha para cá essa conta. Vezes 100. Vamos lá? O poder do zero é empurrar a vírgula para frente. Tem dois números. Vou botar dois para frente. 3, 4, 8, 1, 5. Beleza? X vai ser 3, 4, 8, 1, 5. Divididos por 105,5. Beleza? Agora, tem um número aqui. Eu boto um zero. Sempre assim. Sempre que você estiver em uma divisão, tem um número lá embaixo. Você bota um zero em cima. Tá bom? Sempre assim. Por isso, a importância de você assistir a playlist Matemática Básica para Passar. É o nosso curso gratuito de Matemática Básica. Por quê? Porque a gente ensina tudo isso. Agora, vamos lá. Quanto vai dar essa conta aí? 3, 4, 8, 1. Vou fazer com vocês para você não ficar perdido. Tá bom? Vamos fazer essa conta. Eu vou te dar um super poder aqui. Presta atenção. 3, 4, 8, 1, 5, 0. Tu odeia fazer conta? Eu também. E eu vou te dar um super poder. Tem que pegar quatro dígitos. Beleza? Galera, lembra disso. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O primeiro número de todos é 3. O primeiro número de todos é 3. Então, aqui só vai poder ser 3 também. Pegou essa visão para não ficar sofrendo? Aí, vou fazer a conta aqui rapidinho. 1, 5, 8, 5 vezes 3. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5, 15 com 16. 0 dá 1. 3.165. Aí, eu venho. 3.481 menos 3.165. Aqui vai dar 7. 11 menos 5 é 6. Dá 1, 3. Sobrou 316. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou descer o 5. Opa! Já sei que vai ser 3 de novo. E aí, eu já matei a questão. Por quê? Vai dar 0? Então, matei a questão. 330. Viu como eu não precisei ficar sofrendo fazendo a conta? Eu já matei a questão rapidinho. Cara, anota isso. Isso é muito poderoso. Muita gente erra, tá bom? Muita gente erra de coração e você não vai errar. Se você seguir, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o nosso aluno aqui. Olha que legal. Bom dia, mestre. Gostaria de agradecer as aulas do YouTube que me fez relembrar muitas coisas de matemática básica que eu aprendi no começo do cursinho presencial que eu fazia. Com a sua ajuda, com o método MPP, eu consegui fazer 14 de 15 questões na PEMESP. Estou habilitado na prova. Agora, eu vou esperar a convocação e partir o TAF. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo, que o canal cresça mais e mais. Essa é a importância da playlist matemática básica para passar. Agora, aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Agora, se você quer o método passo a passo, indo lado básico até o avançado para o concurso da PM Paraná e do Bombeiro, está aqui, nosso curso de raciocínio matemático, mais dois bônus. Vou fazer uma coisa. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso. Clica, assiste uma aula do curso e vê os bônus que nós preparamos para vocês. Cara, está muito bom esse curso. Clica aí, vem estudar, que esse curso vai ser um diferencial na tua prova. Então, não perca tempo, meu irmão. Clica aí, assiste a aula do curso, vê. Tenho certeza que tu vai. Ah, mas e a matemática básica? Está lá dentro do curso. Até uma aluna, no outro dia, mandou mensagem no Instagram e falou Pô, professor, estou assistindo a playlist matemática básica para depois comprar o curso. Eu falei, não, pô. Se você já decidiu que vai comprar o curso, compra porque ela está lá dentro. Assiste tudo lá dentro, já faz tudo e já vai direto. Não perde tempo, beleza? E aí ela fez, no outro dia me marcou, estava lá estudando, fiquei muito feliz de estar ajudando. E, ó, meu irmão, para vocês que são policiais, vão ser futuros policiais, missão dada é missão cumprida. Lembra disso, a nossa missão foi dada aqui, estamos na parte 4 de como aprender matemática e vamos juntos, porque para a gente, missão dada é missão cumprida. Se você se empenhar o quanto nós, tanto quanto nós nos empenhamos, o resultado é um só. Vitória. E eu quero isso, eu quero ajudar, eu quero participar da transformação da sua vida. Tá bom? Então, valeu, galera. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula para PM Paraná. Valeu, até lá. Tchau. Tchau.